Vascaíno do Serra A gente acertou bastante no início da sequência passada Eu já vou tacar um bilhete na tela Vou com um bilhete bem conservador para amanhã Para a gente pegar já esse green de saída Que aí a gente já larga de pé direito Quem quiser me acompanhar Está aqui a minha duplinha para amanhã O Atlético Mineiro contra o Corinthians vai dar galo ou empate E no jogo Vasco e Cruzeiro Vai sair mais de um gol nesse jogo Eu vou te explicar por que já já Mas antes para você que acompanha o canal E gosta de acompanhar também as minhas entradas na OXBET O link está aqui, o primeiro comentário fixado Clica, coloca o código promocional do Serrado O primeiro depósito ou pix que você fizer Eles dobra em bônus para você usar na OXBET Que é parceira do canal Vascaíno Serrado em 2023 Bom, você colocou que vai sair mais de um gol nesse jogo do Vasco Sim, e por causa da escalação Eu acho que vai ser um jogo de trocação O Cruzeiro já é um time com essa característica ofensiva Então o Vasco vem amanhã com uma escalação bem ousada A gente não tem meias de criação Esse é o grande problema do Vasco A janela está aí O Vasco não tem competência O Paulo Brax, a 777 Não consegue trazer um meia de armação Um cara da criação Vai lá e busca o Nenê de volta Já que vocês não tem outro jogador Era melhor o Nenê, né? Eu que critiquei pra caramba Falei que não servia Hoje ele faz falta Faz bastante falta Mas vamos lá A provável escalação do Vasco tem o Léo Jardim Aí vem o Pumita com três zagueiros O... O... Vai voltar pra sua função de lateral Mas vão ter três jogadores jogando mais defensivamente Cocão, primeiro volante O Marlon Gomes é o segundo volante E o Luca Orediano é o terceiro homem no meio de campo do Vasco Olha só Luca Orediano Aí vem o Peck O dobradinho, Luca Orediano e Peck E do lado esquerdo você vai ter dois jogadores também Que é o Eric Marcos e o Serginho Kosovo O Serginho Giresunspol vai pra partida Então a gente já vai ter a estreia amanhã E como titular chegou e colocou a camisa Aqui no Vasco é assim, cara Tiver o guardador de carro Tiver a entrar lá Já bota a camisa, entra e vai jogar Então tá aí o Maicon e o Serginho Prováveis titulares Quem deu essa escalação inclusive Foi o Lucas Pedrosa lá do SBT Deu esse furo aí Essa exclusividade Essa escalação do Vasco E eu tenho algumas ponderações Acho que a situação de você ter três zagueiros Deve segurar mais o Léo Aí liberar ali o Eric Marcos com o Serginho de um lado Do outro você tem o Pumita Daí fica mais o Pumita Aí você tem o Gabriel Peck E o Orediano O Orediano e Gabriel Peck E no meio de campo O Cocão pra defender E o Marlon Gomes ali Pra ser esse homem de criação É um time horroroso esse time do Vasco Cara, é assim Por mais que eu tenho que respeitar os profissionais Em campo Mas esse time do Vasco É uma piada com a cara do torcedor E por mais que você mexe Tenta fazer alguma coisa Mais horroroso ele fica Tomara que eu esteja enganado Eu sou pessimista Tem gente que fala que eu só reclamo Tomara que a gente consiga ganhar Com essa formação Com três zagueiros Vamos ver se defensivamente O time segura o time do Cruzeiro O Vasco é um time que toma gol Em todos os jogos do Campeonato Brasileiro Se eu não me engano não tomou gol contra o Cuiabá Mas o resto tomou gol de todo mundo Então tá aí a provável escalação Se você gostou Comenta aqui E o que você mudaria nessa escalação Aí você tem no banco O Alex Teixeira O Pedro Raul E o Rayan Três opções aí Pra o banco de reserva Pra essa partida O Jair tá machucado E o Piton Está suspenso Por causa dos cartões Pra finalizar esse vídeo Eu vou trazer aqui O mercado da bola O Vasco contratou dois jogadores Um zagueiro Que é o Michael E o atacante de lá de campo O Ponta Que é o Serginho Então são São os dois que vão estar Em campo amanhã Como titulares E o Medel Que deve estar chegando amanhã Ou domingo O Medel Jogador Seleção chilena Jogador que era reserva Lá no Bolonha Jogador que viveu O seu auge Em 2019 Copa América Enfim É grife É grife O Marcos chega E arrebente Acho que dessas contratações aí A melhorzinha pra mim É o Medel Aí você tem o Leo Cittadini Que é do Atlético Paranaense Que é uma espécie De segundo volante Que falaram Que ele Estava esperando O Vasco definir Um técnico Que ele precisa saber Se o técnico Quer contar com ele Às vezes você Contrata um técnico Que ele teve algum estranhamento Ou que trabalhou com ele E não gostou Enfim O que está travando A situação do Leo Cittadini É a situação do Vasco Não ter Um técnico E aí saiu uma matéria Hoje no GE Dizendo que o Vasco Fez uma proposta Pelo atacante argentino Lucas Prato Lucas Prato De 35 anos Que está saindo Do Vélez De graça É isso aí De graça Tem injeção na testa Paulo Braques Corre atrás mesmo E parece que ele vai assinar Uma rescisão Na segunda-feira E está liberado Para assinar Com qualquer clube Chegando no 0800 O jogador tem 35 anos Viveu o seu auge também Em 2015 2016 Ali quando jogou No Atlético E no São Paulo Ali ainda teve Foi um jogador Que viveu o seu momento Mas hoje É viés de baixa total É outro jogador Que é grife Mas É no perfil refugio É um jogador Que vem Numa sequência ruim Para você ter uma ideia 2022 No ano passado 49 jogos Ele fez 5 gols 2023 21 jogos Apenas 3 gols Para mim Está mais velho Está mais pesado Lento E diz que chega Para ser a sombra Do Pedro Raul Deve estar tão grande E gordo Que deve ser a sombra Do Pedro Raul Mas esse Vasco Só dá alegria Para a gente Por que não traz Um atacante em evidência Por que Tio Soteudo Que falaram Que não ia ficar no Santos Se tivesse competência E contratava o cara Agora não adianta também Porque já estourou Os jogos Dele no Campeonato Brasileiro Se vir Não tem mais espaço Para ele Bom Enfim Tinha que ir ao mercado Buscar um meia Um camisa 10 Um atacante De verdade Que a gente não tem E o principal O técnico Que trouxeram Outro estagiário Mesmo erro Outro estagiário E a gente já passou De 15 dias Com um auxiliar técnico Com um técnico interino Que é O Ilha Batista E uma SAF Que eu vou te falar Lenta Incompetente Com uma empresa Que para mim Estelionatária Vendida Por gestores Vagabundos É esse aí Que é O retrato Do Vasco da Gama Hoje Infelizmente Amanhã vamos torcer Amanhã mais um dia De estresse De tensão E vamos torcer Para que esse time Ofensivo Faça os gols E que não tome gol Para a gente sair Com mais uma vitória Importante No Campeonato Brasileiro Nessa saga De brigar Para não cair Para a segunda divisão Que ninguém aguenta mais Jogar a porra Da segunda divisão Curte o vídeo Compartilha Se inscreve no canal Não esquece O link está aqui Dá um x-bet Vai lá E vamos comigo O bilhetinho está na tela Que eu coloquei mais cedo Não vou botar de novo Mas o Atlético Mineiro Ganha ou empata E o Vasco Cruzeiro Sai mais de um gol Nesse jogo Se você quiser casar Mais alguma coisa Esse é meu palpite Para amanhã Curte o vídeo Compartilha Desejar para você Uma semana Um fim de semana Abençoada Fique com Deus Saudações Vascaína Tchau 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 Tchau